Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Salve Maria! Salve Maria! Que alegria chegar à sua casa nesta hora de graça, hora do Santo Terço. E é claro, meu coração está muito feliz porque você está conosco. Você de todo o Brasil, você além Brasil, que nesta hora tem a coragem de parar para interceder. Então é um abraço com muito carinho, você que é companheiro de oração, você que é intercessor, você que é esse devoto de Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe e com ela nós queremos permanecer, também através da nossa oração. Então seja muito bem-vindo você em casa. Quero acolher com alegria os peregrinos que estão conosco. Hoje é quarta-feira, você que veio de longe, você que veio de perto. Eu sei que tem uma família aqui de Alagoas, eles viajaram dois dias e meio para estar aqui na Canção Nova. E olha só, uma garotinha pediu de aniversário ao papai e à mamãe para estar aqui na Canção Nova. É a Malu. Levanta a mão aí, a família de Alagoas. Pode aplaudir. Veio com a vovó, com as duas vovós, com a mamãe e com o papai. E eu fiquei muito feliz quando eles disseram para mim, nós viajamos dois dias e meio para estar aqui na Canção Nova. Obrigada. Está valendo a pena? Graças a Deus. E acolhendo essa família que viajou dois dias e meio, acolho também você que viajou de pertinho, de longe, de você que está conosco pela primeira vez, sintam-se acolhidos por Nossa Senhora. É ela que te abraça nesta hora. É ela que quer te envolver nesta hora com a sua presença materna. Ela é a sua mãe. Saiba disso. Nós temos uma mãe. E que mãe? Uma mãe que cuida de nós. Mas também eu quero manifestar a minha gratidão e a minha alegria. Eu estou muito feliz também porque o Padre Marlon está conosco. Sua bênção, Padre. Bem-vindo. Deus te abençoe, Sônia. Vamos te aplaudir, acolher com alegria. Obrigado, obrigado. O amor Canção Nova de Deus por mim é muito forte. Obrigado, Sônia. É um sonho estar aqui. É uma bênção estar aqui com você e com tanta gente que ama a Nossa Senhora. Deus lhes faque. Muito obrigado mesmo. Amém. E quando eu disse que o Padre Marlon estaria aqui, olha que pipocou de participações lá no Instagram da TV Canção Nova. Muita gente enviando o seu pedido de oração. Porque é isso, Padre, que nós queremos fazer agora. Rezar com quem está em casa. Rezar com quem está no hospital. Rezar com quem está aqui na ermida, Mãe Rainha. Rezar com quem está sofrendo. Rezar com quem está doente, enfermo. Rezar com quem está desempregado. Então, você em casa, mande mensagem aí para os seus amigos, parentes, famílias. Porque daqui a pouquinho nós vamos rezar juntos o Santo Terço. Nós vamos cantar. Quero também acolher aqui, Padre, o Ministério de Música. Ministério de Música, Sede Santos, Maurício e Camila. E eles vão cantar uma canção linda de Maria que passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Amém. Padre, também estamos ao vivo. Essa grande novidade, Padre. É uma grande novidade. No último doze de outubro, Nossa Senhora Aparecida nasceu em Taubaté, aqui pertinho. A Rede Maria de Evangelização. Aplaudir. É uma bênção. É Maria passando à frente. Amém. A Web TV Maria passa à frente e a Web Rádio Maria passa à frente. E o dia de hoje é de muita celebração, porque eu vim oficialmente assinar os documentos da parceria da Canção Nova com a Missão Sede Santos. Então, vamos transmitir muito conteúdo da Canção Nova pela nossa TV e rádio. Olha que bênção. Os carismas unidos e nós de mãos dadas, de mãos unidas, pela evangelização. Amém. Vamos cantar. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. A mãe segue à frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. A mãe anda à frente e os filhos protegidos. Os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. Maria passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. Amém. 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 São João Paulo II E a casa Sede da Missão Cid Santos Em Taubaté É João Paulo II Olha o sino 18 horas 6 da tarde Então sinto muito forte A presença de São João Paulo II Que dizia do terço É a minha oração preferida Tão simples E tão profunda Amados irmãos Servamos nestes tempos difíceis Com o terço na mão E o joelho no chão Nós somos o exército de Maria Amém? Amém! Com essa motivação Tome em mãos o seu terço E vamos nos colocar em oração Com quem está em casa Sabendo que nesta hora Nós somos uma multidão de intercessores E por isso a nossa força É muito grande Você não está sozinho Você está Conosco Onde quer que você esteja Ainda que você se sinta sozinho Nesta tribulação Nesta enfermidade Neste lugar onde você está Você não está só A esperança E essa esperança Que chega em seu coração Através da presença materna De Nossa Senhora Não desista Reze Intercede Coraje Vamos rezar? Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Profecemos a nossa fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob o poço Pelatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está assentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nós pecadores Agora e na hora de nós Agora e na hora de nós Amém E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Estou entregando a Nossa Senhora Todos os pedidos de oração Que estão aqui São vários Colocando também os pedidos Que estão chegando para nós Através das nossas mídias sociais Mas também entregando a intenção Que está no coração de cada um de nós No primeiro mistério glorioso Nós contemplamos A ressurreição De nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Auxiliadora Rogai por nós Segundo o mistério Glorioso Nós contemplamos A ascensão De nosso Senhor Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós Do vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Da vossa misericórdia Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Terceiro mistério glorioso Nós contemplamos A vinda do Espírito Santo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas se livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Santa Dulce Dos pobres Rogai Por nós Quarto mistério Nós contemplamos A assunção De Nossa Senhora Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres Bendita o fruto O vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Agora seja o Pai O Filho O Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Do Rosário De Fátima Rogai por nós Última dezena Nós contemplamos A coroação De Nossa Senhora Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto E socorrei E socorrei principalmente As que mais Precisarem Nossa Senhora Do sorriso Malu Rogai por nós Jesus Maria E José A nossa família Vossa é Infinitas graças Vos amo Soberana Rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos De vossas mãos Liberais Dignai-vos Agora e para sempre Tomar-nos Debaixo Do vosso poderoso Amparo E para mais Vos obrigar Vos saudamos Como a salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura Esperança Nossa salve A vós Bradamos Degredados Filhos de Eva A vós Suspiramos Gemendo e chorando Neste vale De lágrimas Eia pois Advogada Nossa Estes vossos olhos Misericordiosos A nós vouver E depois Deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Amém Graças a Deus Quero mais uma vez Agradecer você Em casa Que rezou conosco Agradecer você Peregrino Que veio rezar Mas também A minha gratidão A minha gratidão Ao Padre Marlon Que seja a primeira De muitas vezes Porque rezar Obrigado É bom demais Deus lhe pague Sônia Obrigado Canção nova Deus lhes pague Padre Padre Amém 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 Maria Passa a frente E vai abrindo Estamos Casas de coração Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play